Oi pessoal, agora vai rolar ele pessoal, olha, esse ele vai, olha, é pessoal, é o mundão do danado, poxa, olha pessoal, é bom, olha, isso é a prefeitura de Xanguã, pessoal, prefeito Diogo Alexandre aqui, pessoal, vai ser, olha, o Magno chega, é difícil, olha, 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 vai, 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 vai pessoal, vai que é aquela beleza, vai, vai, desculpa agora eu o resto, é, valeu pessoal, obrigado mesmo, pessoal, isso é o prefeito Diogo Alexandre aqui na área, né, valeu mesmo pessoal, obrigado. Obrigado.